Será mesmo que o Geraldo Luiz tem um filho super parecido com o Silvio Santos e a esposa do Geraldo Luiz é a secretária do Silvio Santos no SBT? Essa é a notícia e o Verdade ou Mito que nós vamos ver hoje. Fala pessoal, está começando mais um Verdade ou Mito. Antes de mais nada, peça seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Acesse o primeiro link da inscrição e descubra o segredo de como ganhar dinheiro online trabalhando de casa no conforto do seu lar. Assiste o vídeo que eu deixei preparado lá, beleza? Bom, a internet na semana passada parou. Twitter, Facebook, só se dava a imagem do filho do Geraldo Luiz, a polêmica do filho do Geraldo Luiz. Tudo começou com um meme aí no Twitter, o pessoal pegou essa foto, a suposta foto do Geraldo Luiz, o filho e a esposa do Geraldo Luiz e colocou o casal Geraldo e Ana e seus filhos. Ana é secretária do Silvio Santos. Pronto. A galera já começou já a espalhar que, nossa, é muito igual o Silvio Santos, o filho do Geraldo. Provavelmente a mulher do Geraldo deu uma escapadinha aí e o filho é do Silvio Santos, né? Só pode ser. Se tá na internet, é óbvio que é verdade, né? Mas será que isso é uma notícia realmente verdadeira? É que eu sempre falo de fiscalizar as fontes pra saber se é realmente verdade. Bom, vamos lá. Essa notícia é um mito. E agora eu vou explicar por quê. A primeira camoça da foto não é mais a mulher do Geraldo Luiz, tá? E o nome da mulher não é Ana, é Mirela, beleza? E a foto que foi publicada pelo filho do Geraldo Luiz foi uma homenagem que ele fez pra mãe, nos dias das mães. Realmente ela é mãe dele e o Geraldo é pai dele. Porém, vocês estão vendo essas outras fotos do Geraldo Luiz com seu filho? Estão vendo que apenas naquela foto lá ele ficou bem parecido com o Silvio Santos. Mas o menino não é daquele jeito, tá? Vocês estão vendo aí outras fotos do filho do Geraldo Luiz E vocês estão vendo que não tem nada a ver com o filho do... Com o Silvio Santos, nessas outras fotos. Ah, Carlos, mas a mãe dele é secretária do Silvio Santos? Não! É outra mentira. A secretária do Silvio Santos se chama Zilda Covre Deramo e trabalha com o Silvio Santos há mais de 30 anos. Então, não! Ela não é secretária do Silvio Santos, tá? E ela não deu uma escapadinha com o Silvio aí pra nascer o menino. Só naquela foto mesmo ele ficou bem parecido. Essa notícia se espalhou aí, todo mundo achando que é verdade, que citar a internet é verdade. Mas não tem nada a ver, galera. Vamos tomar cuidado com as notícias que vê na internet, tá? Antes de sair compartilhando, beleza? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Você caiu nessa fake news aí? Deixa a sua opinião, deixa um like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Não se esqueça de acessar o vídeo de como ganhar dinheiro online. E no segundo link você vai preencher lá seu nome, telefone e e-mail. E em breve nós vamos entrar em contato com você de um projeto que nós estamos montando com o Vidente Ciganeado. Somente pra quem se inscreveu no link que está aqui abaixo. Beleza? Um grande abraço. Eu volto a qualquer momento com mais Verdade ou Mito ou outras notícias e previsões. E tchau!